A pandemia de coronavírus deixou muita gente endividada e com isso muitos contribuintes deixaram de pagar dívidas como IPVA e ICMS. Por isso o governo do Maranhão, por meio de uma medida provisória, disponibiliza um programa para parcelar os débitos e reduzir multas e juros. É uma possibilidade do contribuinte ficar adimplente, obter certas dúvidas negativas, a partir disso viabilizar empréstimos bancários, enfim, recuperar sua atividade econômica, recuperar sua vida econômica após pandemia. Quem ainda não pagou o IPVA de 2019 e dos anos anteriores terá redução de multas e juros de 100% para pagamento à vista ou 60% para parcelamento em até 12 vezes. Já os veículos usados em atraso de pagamento do IPVA 2020 terão redução de 10% no valor principal e a exclusão de multas e juros, isso para quem pagar à vista até o dia 30 de setembro deste ano. Para quem tem débitos de ICMS gerados até o dia 30 de junho de 2019, pode conseguir a redução de 90% da multa e 50% dos juros, ou parcelar em até 60 vezes com redução de 90% da multa, mas somente até o dia 14 de agosto. O empresário que negocia as dívidas do ICMS vai ter acesso a muitos benefícios. O principal deles é que ele vai conseguir uma emissão de um certificado que vai comprovar que a empresa não tem mais débitos e com isso ele vai ter acesso ao crédito e a empréstimos, recursos importantes que podem ajudar muitas empresas a sair da crise. Os serviços podem ser feitos na sede da Secretaria de Fazenda, que implantou um atendimento na área externa para atender a grande demanda. Mas todo o processo pode ser feito no site portal.cfaz.ma.gov.br. O contribuinte tem até o dia 14 de agosto para atualizar o ICMS e até o dia 30 de setembro para resolver a situação do IPVA. É um prazo que nós não podemos prorrogar e, portanto, não vamos prorrogar sob pena de cometer uma ilegalidade.